Quando o pensamento acelera, o tempo que você fica, o tempo que a mente fixa em cada imagem dessa não é o suficiente para o pensamento completar a função dele, que é resolver uma questão, que é resolver um aspecto, ok? Então, você está pensando na solução de um problema, normalmente você fica pensando no problema, entram outros pensamentos naquela sequência e você volta a pensar no problema e normalmente, para a maioria das pessoas, esse tempo é suficiente para você resolver uma questão. Quem tem mais domínio mental, quem tem mais foco mental, consegue focar na solução do problema sem ficar deixando que pensamentos aleatórios entrem e façam uma interferência no que você está pensando, ok? Então, o pensamento acelerado é quando os pensamentos não dão tempo suficiente para você resolver os seus problemas. Resolver, eu não falo problemas emocionais ainda não, tá? Resolver os problemas do dia a dia, as tarefas que você precisa fazer. Seu cérebro funciona dessa forma, seu cérebro funciona... Mandar uma pergunta para mim, eu vou abrir aqui a telinha de perguntas, e o pessoal das redes sociais, se puder mandar uma pergunta, Léo, está tudo ok aqui? A gente está te ouvindo? Está tudo na paz? Se vocês puderem mandar, vai ajudar bastante aqui o nosso teste, tá certo? Nós estamos em processo de preparação aqui para o evento Super Integra, que vai acontecer nos dias 3 a 5 de julho. E no dia 3 eu vou falar especificamente sobre como superar depressão, ansiedade, procrastinação. E um dos temas que nós já estamos fazendo em Esquenta é sobre o pensamento acelerado, sobre o transtorno de ansiedade, como é chamado tecnicamente. Ok? Bob SSA, obrigado aqui no Instagram. Meus amigos Davi Alves Martins, obrigado Davi por dar o retorno aqui pelo Facebook. Vamos continuar então. Bem, então o segundo tópico, o segundo sintoma de transtorno, síndrome ou transtorno de ansiedade é ligado a excesso de planejamento. Observe que se você pensa muito rápido, você vai ter a falsa ilusão de que você vai trabalhar mais em menos tempo. E você acaba normalmente planejando muito. E você acaba não só planejando muito, mas você acaba planejando meticulosamente. Você quer criar planilhas no seu Excel, calculando até as horas do dia. O que você vai fazer? Quem nunca fez planejamentos meticulosos querendo controlar cada minuto do dia e no final você simplesmente acabou realizando nada. Quem nunca pode dar um ok aí nas redes sociais? Léo, hoje tudo que eu já planejei, eu já realizei tranquilamente. Ok? Então, o excesso de planejamento, ele deriva do pensamento acelerado. Então, é muito comum você ter a sensação de que você está produzindo muito, mas como o que importa na vida é o resultado que você realmente está dando, é o resultado que você realmente está encontrando, você não consegue realizar nada. E no final você acaba exausto, cansado e frustrado. Ok? Terceiro aspecto, então, do transtorno de ansiedade. Se o transtorno de ansiedade só trabalhasse com o nosso físico, com o nosso emocional, até que seria um pouco menos leve. Mas a questão é que o pensamento acelerado, o cérebro em hiper excitação, ele vai ativar, ele vai disparar comandos para glândulas do nosso corpo. Principalmente uma glândula chamada suprarrenal, que dispara um hormônio chamado adrenalina. E outro hormônio chamado cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse. Então, esses hormônios, eles vão circular pela nossa corrente sanguínea e vão chegar em vários locais do nosso corpo, em vários órgãos do nosso corpo. E vai simplesmente fazer uma bagunça hormonal. E essa bagunça hormonal vai te causar uma série de desconfortos. Ele vai desarticular o seu ciclo. Chega, a gente vai revisando aqui os tópicos. Então, o segundo tópico é excesso de planejamento. Porque a mente hiper excitada, ela tem a ilusão de que consegue resolver mais coisas. Então, acaba planejando demais. Mas, como a ansiedade, ela é uma psicopatologia. Ou seja, é um transtorno, é um sintoma de que algo está desregulado dentro de você. Então, no final, você não consegue colocar nada do que você planejou em prática. E o corpo, que está integrado ali com a mente, ele vai disparar taquicardia. O Bob SSA aqui do Instagram está falando que passou por uma síndrome de ansiedade no ano passado e achou que estava infartando. Então, o corpo está intimamente conectado com a mente. E, por conta disso, o nosso corpo vai reagir e disparar vários sintomas. Aí, eu sempre coloco a pergunta, a pergunta que eu sempre vou fazer em relação ao sintoma. Eu vou evitar a ansiedade tomando, por exemplo, um ansiolítico, um rivotril, um diazepam da vida, que são remédios tarja preta, só podem ser ministrados ou prescritos por psiquiatras, mas, às vezes, muita gente usa esses remédios de forma discriminada, sem saber o risco que está correndo. Remédios tarja preta anti-ansiolíticos, eles podem, em muitos casos, ser responsáveis pela morte de neurônios. E a morte de neurônio causa, dentre muitos outros problemas sérios, o mal de Alzheimer. Então, você está assinando uma sentença de morte. E por que é de morte precoce? Pelo menos de morte neuronal precoce. Então, por que as pessoas preferem usar um ansiolítico? Porque, muitas vezes, você precisa dormir, que no outro dia você tem que entregar um resultado. Você está nas empresas, você precisa entregar um resultado e, às vezes, você precisa dormir. Então, por falta de conhecimento ou por falta de ter acesso a um recurso que possa fazer com que você possa ter um alívio mais rápido para aquilo que você está sentindo, é mais fácil usar um antiosiolítico e, aí, você vai empurrando a síndrome ou o transtorno aos poucos e vai comprometendo mais a sua saúde. Então, normalmente, a solução para o transtorno de ansiedade é você descobrir a causa. Obviamente que você precisa de uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica para ele identificar, através de exames, qual é a causa do transtorno. Porque, muitas vezes, a causa é química. A causa é um distúrbio de origem química, algum tipo de alimentação, algum tipo de rotina que você está tendo, algum tipo de... algo que desregulou do seu corpo, tá certo? E, muitas vezes, é ligado a uma causa emocional. Então, um médico, um psiquiatra vai poder ajudar você a identificar qual é a causa. Se for de causa emocional, a solução é você buscar algum recurso que possa fazer com que você descubra a causa. Para você descobrir a causa do transtorno, você vai fazer um processo de autoconhecimento. Tem processos de autoconhecimento que duram 20 anos. Se você fizer uma psicanálise, por exemplo, a depender da sua resistência emocional ou da qualidade do psicanalista, você pode encontrar os resultados, sim. Mas existem causas que são criadas em idades muito tenras, né? Quando você é muito novo, é muito bebê ainda, ou quando você está na fase intrauterina. Então, nesses casos, o nosso corpo e a nossa mente criam muita resistência com qualquer tipo de tratamento. Então, existem técnicas mais novas que trabalham de forma integrativa, ou seja, elas englobam dentro do tratamento sistemas holísticos. Holístico não é místico. Holístico significa que o problema é enxergado de forma mais ampla, de forma geral. Então, algumas dessas técnicas conseguem, consideram o uso de meridianos de acupuntura, que é uma técnica chinesa, associado com técnicas de psicologia e você consegue ter resultados mais rápidos. Você chega na resposta mais rápido, tá? A minha história, inclusive, foi assim. Eu passei por crise de ciclotimia, né? Ansiedade num dia, depressão em outro. Ansiedade num dia, depressão em outro. É uma verdadeira montanha-russa. Um dia você está dominando o mundo, no outro dia você está se sentindo a pior pessoa do mundo. E eu só consegui resolver isso, né? Não consegui com médico, com psiquiatra, com psicólogo, até porque eu nem tinha dinheiro na época pra isso. Pra buscar essa ajuda, né? E eu tive que buscar outras saídas, outras respostas. E encontrei esses sistemas mais novos. E isso transformou a minha vida. Essa é a razão pela qual eu estou aqui, nesse momento, falando pra vocês. Porque se tornou a minha missão de vida levar esses recursos pras pessoas que estão sofrendo de ansiedade, depressão e de todo tipo de sintoma que a gente tem hoje. Incluindo sintomas psicossomáticos, são doenças físicas. Até o dia 3 nós vamos falar de doenças psicossomáticas aqui, tá certo? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre técnicas, sobre como é esse processo, como funciona esse processo holístico, nós vamos demonstrar um sistema holístico chamado Body Mind Talk, que permite que você possa fazer esse processo de autoconhecimento de uma forma totalmente inovadora, dentro da sua casa, trabalhando de forma reservada no seu privativo. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda com um profissional, mas o próprio processo emocional impede a gente de se expor. Então, essas técnicas mais novas permitem que você consiga trabalhar o seu emocional, não importa qual seja, né, porque as técnicas vão mais a fundo na mente. Então, como elas vão mais a fundo na mente, elas conseguem trabalhar de forma geral para uma quantidade maior de pessoas, tá? Com, às vezes, o mesmo exercício. Então, dessa forma você consegue, em sua própria casa, fazer exercícios que vão aliviar drasticamente a ansiedade, que aos poucos vão te mostrando as causas da ansiedade. E sabendo as causas da ansiedade, esses mesmos exercícios vão mostrar para você o caminho das pedras, ok? Então, ao invés de... Bom, hoje é dia de São Pedro, eu estou aqui em Salvador e é uma tradição aqui, o pessoal soltar bombas. Então, vocês vão ouvir uns estouros assim, tá? Então, a pergunta é evitar ou enfrentar? Então, ou você evita a ansiedade com ansiolítico, com promessa, a inscrição é gratuita, o evento é 100% online, você pode acessar a do tablet. Vocês estão vendo uma legendinha aqui, ó. Tá?